Qual tem o maior fetiche, assim, um negócio que você fica doido? Ih, aí tem que ser louco, são muitos. Não, fala um, assim, que você gosta muito, mas muito. Mas que eu já realizei ou que eu quero realizar? Não, pode ser um que você já realizou e um que você quer realizar. Um que eu realizei foi fazer na linha do trem. O quê? Desse jeito, na linha do trem. Mas como assim, na linha do trem? É muita história, a gente vai fazer. Tu foi com a mulher ou você conheceu a mulher lá? Não, eu conhecia e aí eu fiz a proposta. É. Antes, eu já fiz muita loucura. Eu já fiz muita loucura. Deixa eu beber, deixa eu beber. Sério? Tu botou a rola preta pra fora, assim, BAM! Nossa, eu já fiz no meio da rua, já. No meio da rua, é. No meio da rua eu gosto. Eu já fiz também. No meio da rua, embaixo da passarela. Nossa! Então tu gosta desse negócio de ficar na rua. Vem pro diferente que eu tô contigo. Vem pro diferente, ótimo. Tudo certo. E o que você gostaria de fazer? Não sei se eu posso falar aqui. Claro que pode. Bom, não sendo nenhum crime, tipo, fazer com animal, né? Não, 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 não. Fala, pode falar. Posso falar mesmo? Fazer em cima da mesa o podcast. Oxe. Ó, gostei da ideia, hein? Fica a dica, fica a dica. 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 Não, sério. Antes de falar, antes de dar a resposta, deixa eu falar só uma experiência que eu tive. Fale. Que era feitiche e eu vou dizer que virou pesadelo até pela situação, né? É um pouco clichê pelo fato de, acho que todos os homens têm essa vontade de, ah, quero ficar com duas. Sim, é. Então, muito tempo atrás, antes de começar com esse negócio de conteúdo, eu tinha também essa vontade de, não de fazer com duas, eu já ia falar outra coisa, não de fazer com duas, é uma exata palavra. Fazer uma putariazinha, uma sacanagem. Uma sacanagem, uma sacanagem com duas. E o meu feitiche era ser chupado, posso falar? Ah, chupado por duas. Exato, é. Uau, duas bezerrinhas te mamando. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Ah, safado. Olha a minha cara de bezerra. Bem com o papai, bem. Bem com o papai. Eu adoro. Tu queria ter duas. Eu tenho um fetiche. Eu tenho esse fetiche. Sério? É. Eu, mais uma e um negão. Hashtag fica a dica. Sem comentários. Vou botar o currículo, posso? Vou deixar o currículo nessa empresa aí. Aí, vamos lá, né? Aí, uma... Gente, foi uma historinha muito... Começou gostosa e pra mim depois ficou esquisito o negócio. Começou muito gostoso, mas depois ficou esquisito. Uma ex do meu irmão. Tua cunhada. Não chegou a ser cunhada, não chegou a ser cunhada. Ué, mas você... É porque eles se pegavam, assim, entendeu? Ah, tá. Não era uma coisa oficial. Não, não era oficial. Tá, tá. Ah, e ela curtia essas festinhas de swing, essas coisas, né? Uhum. E ela chegou pra mim e falou assim... Cara, quero te levar numa festa. Uhum. Mas eu até então não sabia o que era isso. Mas ela ainda estava com o teu irmão? Não, não estava mais. Não, não estava mais. Não, eu já tinha passado um ou dois anos. Ah, beleza. Por isso que eu falei assim. Sim. E ela falou, pô, acho que quero te levar numa festa. Eu falei, pô, festa? Mas que festa? Ela, pô, tu vai gostar, cara. Só vamos. Aí eu falei, pô, beleza. Então, tá, vamos. Tô com a ideia, coisa e tal. Chegamos na festa. Obviamente, eu percebi que como era... O que que era festa, né? O que que era festa? Era liberal. Era liberal. Foi o meu primeiro contato com aquele mundo, né? Do meio liberal. Golosa, né? Pegou um irmão e quis pegar o outro, né? Golosa. Aí, tá, beleza. Cheguei na festa. Tipo, eu falei com todo mundo, né? Coisa e tal. Olha o que aconteceu. O que que aconteceu? Então, eu falei... Eu já pensando, né? Falei, cara, aqui, vou realizar meu feitiço. O cara vai ser espado por duas. Sim. E eu... Mirei nisso. Sim. Ah, beleza. Cheguei. Aí, ela foi. Me levou. Até um dos quartos, que, né? Me mostrou todo o ambiente lá da festa. E me mostrou os quartos. E no último que ela me levou, eu não saí mais. Por quê? Meu Deus, fizeram fila pra mim. Ah! Que maravilha! Nossa senhora! Que espetáculo! Parecia desenho. Não, mas olha só. Nesse meio liberal, tem de tudo, assim. A gente imagina que tem de tudo. E é totalmente beleza. Eu acho o máximo. Tinha mulheres, mas os homens também quiseram te mamar? Homens e mulheres, né? Teve alguns, teve alguns. Ah, que delícia, caceta! Que coisa linda que eu ia tanto ver isso. O negócio ficou tão tenso que eu achei até que... Até que eu ia apanhar lá, porque os maridos já estavam ficando tensos, porque todas as mulheres foram pro quarto. É, porque com 26 centímetros dá pra umas 15 mamar ao mesmo tempo, né? Eu tava ouvindo. Em cima, em baixo. Não, e foi engraçado. Eu lingo aqui, lingo em cima, lingo embaixo, nas bolas aqui. E vai. Meu pau do bem. Mas eu podia falar isso, mas tudo bem. Mas foi engraçado. Ficou tenso. Depois, porque eu já tava querendo levantar, eu não conseguia. Mas aí você chegou a estourar champanhe? Ou não? Não, eu fiquei nervoso. Você ficou nervoso. Mas o tubo tava em pé? Não, ficou. Só no final que eu falei, cara, eu não tô mais ficando à vontade. É, tipo, chega, já deu. Aí essa minha amiga, né? Essa minha amiga, eu falei, cara, me tirou daqui. Me tirou daqui. Ela deve ter falado. Aí ela me tirou. Aí ela falou, não, meu marido, sai, sai, sai. Foi muito engraçado. Foi ser a pomba, assim, o pessoal saindo, tipo, assustando. É, mas é uma loucura mesmo. Nossa, foi incrível.